Trabalhando como zelador de um condomínio, seu Edmilson Matias recebe mensalmente R$ 678. Mas a partir do próximo pagamento, ele vai passar a receber R$ 46 a mais, referentes ao reajuste de 6,78% do salário mínimo. Um dinheirinho a mais que vai ajudar no orçamento apertado. Muitas vezes a criança quer um leite, não pode comprar. Quer comprar uma coisa melhor para os nossos filhos e a gente não pode comprar. E com esse aumento, realmente a gente pode comprar, não o que a gente tanto quer, mas aquilo que a gente pode comprar, aquilo que a gente tem o desejo de comer. Da mesma forma que seu Edmilson, cerca de 950 mil paraibanos, entre empregados, aposentados e pensionistas, recebem apenas um salário mínimo por mês e por isso vão ver o aumento no contra-cheque. Mas a alegria desses assalariados significa a preocupação de empresas, empregadores e especialmente das administrações públicas. A União Brasileira dos Municípios, por exemplo, estima que o novo mínimo gera um impacto de mais de R$ 1,7 bilhão nas contas municipais. Para as prefeituras municipais que tem uma massa de empregados ganhando salário mínimo, é extremamente complicado. Já foi divulgado notícias que tem prefeituras em vários estados do Brasil já admitindo pessoas porque o FPM, a previsão de aumento do FPM, que é a receita básica do município, não vai crescer. Vai crescer alguma coisa como 1%, 1,5%. Então como é que pode absorver 6,78% na folha de salário? E para um empregador, por exemplo, pessoas que têm empregada doméstica, isso também vai trazer um certo impacto? Para o empregador, sim. O empregador que tem empregada doméstica, sim, porque principalmente se as pessoas não têm reajuste no seu próprio salário. A professora Roberta Mello é uma das que vai ter que lidar com o lado desagradável do aumento já que tem contratada uma empregada doméstica. O problema é que o salário dela, pelo menos por enquanto, não será reajustado. Para quem está recebendo esse valor, é justo, é necessário e ainda é pouco para quem está recebendo. Mas para a gente que tem um funcionário que tem que arcar também com esse aumento, ele pesa no nosso orçamento. Porque junto com esse aumento não é só esse valor de 40 e poucos reais. São os encargos, a ventura da alimentação que aumenta, a saúde, a lazer, a escola. A gente tem que fazer uma renúncia, um jogo de cintura para tentar repassar e não pesar tanto no que a gente já tem. E o economista alerta que o reajuste do mínimo também deverá trazer o aumento de produtos e serviços. Por isso, o dinheirinho extra no orçamento deverá ser usado com cautela. Apesar de ser injeção na economia, há uma tendência naturalmente de aumento de preço em geral. Aumenta o salário mínimo, comerciante em geral fica mais à vontade para aumentar os seus preços. Esse trabalhador que teve esse aumento de 46 reais, de que forma ele deve agir? Já aqui, enfim, pode ser que venha outros arruinados. É, ele com certeza não deve ficar muito feliz e começar a gastar nem fazer novos crediários. Ele deve pegar parte desse aumento e colocar na poupança e levar isso com muita seriedade. porque ao longo do tempo pode ser que o consumo, a cesta básica e outros produtos de consumo aumentem o preço e ele não pode gastar tudo já de imediato.